Perdida no braço procurando jeans direto do fabricante, vem comigo que eu vou te revelar a fonte hoje, o melhor jeans prêmio lançamento mini saia com aplicação de strass por apenas 37 reais na grade do 36 ao 44, trabalhamos também com a modelagem plus size, Jane me explica direitinho como é que funciona essa grade, 5 peças ou 10 peças, 5 peças 1 modelo de cada, 10 peças 2 modelos de cada, olha a variedade de mini saia mini saia cargo com escrita, modelos diferenciados para você atualizar a sua cliente que é de melhor no jeans prêmio, olha essa mini saia cargo, eu já fiquei apaixonada por toda a coleção, a sua cliente vai ficar encantada, envios transportadora a partir de mil reais, a loja não vende varejo e por aqui recebemos uma coleção de shortinhos porque verão pede shorts, shorts com strass, temos shorts meia coxa com strass por 37 reais, mas temos shortinhos aqui gente, por apenas 20 reais, o melhor custo benefício, horário de funcionamento de segunda a sábado na madrugada até por volta de 16 horas, a nossa linha premium 49 e 99 wide lag, modelagem plus size com a cinta, já deixa aqui nos comentários, eu quero catálogo porque toda semana é muito lançamento, já salva esse vídeo para você não ficar perdida pelo Brás, vem para o CAP, vem que é sucesso, está na moda, está no CAP. Obrigado. Obrigado.